Fala aí galerinha do YouTube, ao meio da games na área, estamos novamente com PES 2019, galera. Pra falar de outro tema aí, que a gente tem falado aí, eu postei o último vídeo aí, falando um pouco por que a galera tá deixando de jogar PES. E quem ainda não deixou de jogar, né, que nem eu, que ainda joga de vez em quando, eu diminui, galera, mas não deixei de jogar ainda. Então você que tá chegando por esse vídeo, se inscreva, deixa o like, deixa o comentário, que a gente tá sempre postando vídeo de PES. Eu vou, como sempre, deixar uma gameplay rolando de fundo aí, e nesse vídeo ainda tem Packing Up, galera. Tem Packing Up aí, que eu rodei nos últimos semanas aí os empresários, empresários dessa semana também, e vou tá postando pra vocês aí também, na sequência. Beleza? Então, como que a gente tem que se divertir jogando PES, né? Quais são as alternativas que a gente tem pra se divertir jogando PES? A principal, galera, que eu vejo, né, a principal maneira que eu vejo da gente se divertir jogando PES, é jogando com os amigos. Chama os seus amigos aí, e no offline, ou até no online mesmo, marca uns amistosinhos com eles e vai se divertir. Aproveitando nisso, eu vou falar, galera, eu fiz uns jogos com o Juliano TDB, que eu vou tá postando pra vocês aí logo, logo. Eu já fiz faz um tempo já, e ainda não postei, mas é uma das formas de você se divertir, galera. Um joguinho muito bacana que eu fiz com o Juliano TDB, e eu fiquei de editar pra postar, ainda não tive tempo, mas eu vou tá postando pra vocês. Ou seja, eu até prometi isso pra vocês, e não fiz ainda. Então, primeira coisa pra você se divertir jogando PES, chame seus amigos. Chame seus amigos, vai jogar um contra o outro, ou se não, outra dica, modo cooperativo. Pra se divertir, galera. Não se estresse com ele, não fique brigando com ele aí. Certo? Então, essa eu acho que é a principal aí que faz a gente se divertir jogando PES. Fora online, dá pra você jogar com seus amigos offline, né? Daí você consegue se divertir também jogando PES. Fora isso, cara, infelizmente não tá dando muito certo. Uma outra coisa que eu fiz, e vocês tão vendo aí na tela, eu tô jogando com o Barcelona, também 1x0 aí. É tentar mudar a força do time que você tá jogando. Eu fiz um time nível 3 aí, e coloquei ele pra jogar nessa partidinha aí, pra vir ver como que é. E até acabei me dando bem, cara. Me dando bem pra caramba aí. Tomei 1x0, mas consegui montar o time bem equilibrado aí, e empatei a partida logo em seguida já. Então, uma outra forma de você se divertir, é tentar mudar a força do seu time pra jogar, pra ver se os comandos passam a responder. Eu sei que nem sempre vai, mesmo você mudando a força do time vai dar jeito, mas é uma das opções que eu uso muitas vezes. Se eu tô jogando lá nível 5, nível 5, nível 5, cara, começa a bugar muito o jogo, começa a travar muito. E eu faço o nível de time de outra força, nível 4, nível 3, e vou me divertir um pouco mais. Eu prefiro jogar nível 5, então o que que eu faço? Jogo uma com nível 3, aí volto e jogo no nível 5, porque eu não aguento ficar jogando nível 3. Mas, infelizmente, não dá pra deixar os monstrões fora do time. O Neymar, o Ronaldo, o Messi e tudo mais. Então, essa é uma das opções que eu uso pra me divertir. Ou eu chamo meus amigos pra jogar, quando eu tenho um tempinho pra jogar e quando me animam pra jogar. Ou eu fico revezando a força do time. Uma outra opção também, que eu vejo muita gente fazendo, eu faço pouco, eu acho que eu confesso que eu tenho que fazer mais. É a questão de jogar fora do MyClub. Acho que é uma forma de você conseguir se divertir mais com o jogo. O jogo fora do MyClub é totalmente diferente, né? Ele é um jogo mais, assim... Não é justo, né? Mas ele acaba sendo menos bugado, né? E aí vocês estão vendo aí, ó, fiz 4x0 no cara, ele começou a dar start. Como eu falei no outro vídeo, até eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, o outro vídeo que eu falei por que as pessoas param de jogar a pedra. Por causa desse tipo de comportamento, né? Olha o que o cara vai fazendo. Sai com o goleiro, sabe? Pô, o cara não quer, tipo, ah, tá tomando goleado, não quer mais jogar. Puxa o cabo, entendeu? Desiste da partida, faz o que quer. Fica fazendo gol contra não, que é feio, cara. É feio pra caramba, não sei. Olha o que o cara vai fazer agora. Ele vai chutar lá pro goleiro, deixa a bola passar. Vai tentar fazer 3 gol contra, só que eu não vou deixar. Mas o foco desse vídeo não é mostrar isso. O foco desse vídeo é falar como que você se divertir jogando pés. A forma de você se divertir jogando pés, a principal é chamar seus amigos e pra jogar um contra um com o modo co-op. E não vai jogar online achando que você vai se divertir, já. Rank, copo desafio online, não vai jogar isso achando que você vai se divertir. Porque você não vai. Você pode até ganhar umas duas partidas, achar que você tá bom. E aí a Konami vai lá e te trollar. Então não faça isso. E aí eu mostro aí pra vocês aí no finalzinho. Que eu fiquei segurando lá o... Aí até fazer o oitavo gol. Mas de vez em quando você enfrenta esse tipo de gente. É normal, galera, também. Você enfrentar esse tipo de cara no online. O cara que não quer jogar, que toma um gol. Tava mal equilibrado, joguinho mal gostoso de jogar. E o cara começou a zoar e tomou um monte de gol. Mas vamos lá. A ideia desse vídeo era falar um pouco do que eu faço pra me divertir jogando. E também agora eu vou deixar vocês com o Packing Open. Que eu gravei. Beleza? Ao vivo aí. E aí eu volto no final. Fala aí, galera. Voltando aqui pra nosso Packing Open da semana. Eu rodei aí na semana que tinha os destaques da semana aí. E a gente tava em busca do Hazard, cara. Em busca do Hazard. A gente tem que tirar o Hazard essa semana. É um dos jogadores que a gente não tem ainda. Então vamos lá pra primeira bolinha. Primeira bolinha, né? Primeiro pack. Vamos ver quem que vai sair aí. Jogador da Espanha. Não é bola preta. Bola dourada. Quem é? Vixe. Deixa quieto, galera. Não sei falar o nome desse cara, não. E aí a gente já tava com o uniforme do Corinthians. Vai, Corinthians. Tamo rodando aí o destaque da semana, galera. Da semana passada ainda. Vamos lá pra mais um destaque da semana. Quem que vai vir agora? Jogador de Portugal. Bola dourada também. É o Rafa. É o Rafa Silva. A Rafa Silva do Benfica. Também chegando o nosso time aí. Pra reforçar o time. E na sequência, galera. Eu vou fazer o... Packingzinho dos empresários dessa semana aqui. Que ó. Tá... Tá o time do Palmeiras. Ó, também. E o último, galera. Ó. Que lindo. Que veio. Consegui, meu, galera. Tirar o Hazard. E eu já fiz umas partidas com ele lá, galera. Só que eu vacilei e não gravei. Tinha que ter feito. Tinha que ter postado as partidas que eu fiz com ele. Muito bom jogador. Rápido. Overall de 94, cara. Top, 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 top. Temos... Temos muita sorte. Igual eu falei. Eu não tô jogando tanto, mas... Quando eu for jogar, pelo menos eu tenho um jogador top pra colocar no time. E é um jogador que eu não tinha ainda. Beleza? Agora vamos pro pack and up aqui dessa semana. Onde a gente rodou os destaques. E o do Palmeiras também. Beleza? Vamos lá. Vamos ver aqui. Tem... Play of the week. E os jogadores do Palmeiras. 63% de bola preta. Vidal Mané. Laporte. Vidal Mané a gente já tem um. Gundogan a gente não tem. Donnarumma a gente já tem também. Vamos ver. Vamos ver quem vai vir. Vamos lá. Primeira bola foi pro jogo. E a gente sempre tira um aqui, galera. Pra ajudar pra ganhar 100 de experiência lá pro jogador. Bola preta. Bola preta, galera. Quem que é? Quem que é? Zagueirão. Laporte. Laporte chegando no time. Zagueirão Laporte. Eu acho que ele joga no Chelsea. Acho que é no Chelsea. E agora vamos rodar aqui um destaque do Palmeiras. Vai Palmeiras. 100% bola preta, né, cara? O jogador do Palmeiras aí tá... Tá com moral aí com a Konami. Quem que vai vir, hein? Felipe Melo? Será que vai vir o Felipe Melo, galera? Davison? Dudu? Vamos ver quem vai vir. Odeio aqui, galera. Só pra ver que rivalidade da gente. A gente zoa muito o Palmeiras. Mas, né, vamos tirar um jogador bola preta aqui do Palmeiras. Quem que é? Zagueiro também. Eu acho que é Gustavo Gomes, né? É, Gustavo Gomes o nome desse cara aí. Zagueiro overall de 85. Chegou aí no Corinthians. Trocou o Palmeiras pelo Corinthians. E agora, galera, eu vou rodar aí uns... O... O empresário da semana, ó. Vamos ver se a gente consegue tirar bons jogadores aí no empresário da semana. Rodar pelo menos uns... 50 mil GP, hein. Vamos ver se a gente consegue tirar bons jogadores aí. Tentar tirar os que a gente já não tem, né? Se tem esse o Kantê... Vamos lá. Primeiro os 25 pra conta. Quem que vai vir, hein? Quem que vai vir? Jogou bola dourada. Um bola dourada e dois pratos. Parabéns, cara. Obrigado. Vamos para mais 25. Vamos dar uma olhada aqui no... Nacional Star B. Vamos ver quem tá aqui. Se compensa rodar lá ou aqui. Noi, arrasar a gente já tirou agora. Verade a gente já tem. Marquinhos ali, interessante. Mas eu acho que quem tá valendo mais é rodar o A, galera. Vamos rodar o A de novo. 25 mil GP, mas... Foi para a conta. Ixi, jogador livre. Deve ser bola dourada. Bola dourada. Não tinha jogador preto, né? Ixi, esqueci o orelhinho, hein? É, não sei, galera. Mas foi para a conta, galera. 50 mil GP, mais os destaques da semana. Fique todo mundo na paz. Aquele abraço. Não esquece do like, hein? Tamo junto, é nóis. Valeu. Fui, galera. Fui, galera.